Que porra é essa cara? Olha como tá o Derek Lunsford, meu amigo, faz tempo que a gente não vê um aspirante, que ainda é um aspirante, a campeão do Mr. Olimpia, cara. O Derek Lunsford foi o top 2 do ano passado e esse ano ele tá indo querendo o título, velho, porque ele tá extremamente bizarro. Olha só o nível que esse cara já está, cara. Condicionamento dele foi o que tirou o título dele no ano passado, principalmente de frente, cara. De costas ele tava muito bem, mas de frente faltava muito detalhe e ele fez uma postagem aqui, olha isso aqui, cara. Olha o nível de bizarrice disso daqui. Esse vídeo eu trouxe pra falar pra vocês sobre o Derek Lunsford, o Rádio Chopin, que também tem um físico esplêndido. A gente não pode menosprezar o Rádio, inclusive estão menosprezando muito o Rádio, falando que a batalha vai ficar entre o Derek e o Samson Dauda. Pode ser que fique e tal, o Dauda também é incrível. Também tô com o Dauda separado aqui pra mostrar pra vocês. Mas o Rádio Chopin é incrível. Vamos mostrar aqui, olha aquilo que eu falei pra vocês. De frente, o Derek Lunsford é um outro cara de costas, ele é incrível. De frente, o Rádio Chopin passou o carro nele. Foi realmente muito diferente. Agora, quando virava de costas, o Derek era superior, mas não era tão diferente quanto essa discrepância aqui. Você vê que o Rádio Chopin, o peitoral é muito mais fibrado, a aparência é muito mais densa, o abdômen é muito mais seco. Então, quando a gente via no palco, foi mais ou menos a mesma diferença. Vou até por aqui, olha. Vê se a gente encontra. Mr. Olympia. Open. Top. Não sei se 5. Vamos ver se eu acho 5. Estava aqui vendo o vídeo do... Vamos ver aqui se nesse... Nesse vídeo aqui vai conseguir ter o confronto. Vamos ver. Ou vai ter só... Vai ter aqui pelo menos um pouco do confronto. Ah, não. Aqui já é o resultado. Eu queria mostrar pra vocês o confronto, cara. Vamos ver se nesse aqui vai ter que é do Alain e do PC News Online. Não, aqui já é o Gaspose. Mas é isso, cara. A diferença era basicamente essa. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Derrick Lunsford de frente. Infelizmente, perdia feio pro Rádio Chopin. Quando virava de costas, o Rádio Chopin perdia pro Derrick. Mas não era tão feio quanto de frente. E aí a gente tem esses dois caras incríveis indo pra o Mr. Olinga. O Rádio Chopin, ó. Já dando indícios. Que tá com um condicionamento muito bom também. Se não me engano, nesse vídeo aqui ele vai fazer algumas poses. Ó. Olha como já tava a perna do Rádio Chopin em 11 de setembro. Engraçado, 11 de setembro. Olha como já tava a perna dele. Olha como já tava o peitoral. Olha como já tava ele de costas, ó. O glúteo já vindo fibrando. O posterior já cortado. O lombar já marcando algumas estriações. E isso, né, há um bom... Algumas semanas atrás. Agora imagina quando esse cara chegar lá no Mr. Olimpia. Acredito eu que não será suficiente pra vencer o Terck. Que está simplesmente incrível. Incrível. Aí resta saber agora se o Dauda, com essa evolução bizarra que ele teve do Arnold pra o Mr. Olimpia. O Dauda tá evoluindo tanto quanto o Ramon, né, teve evoluindo. Se não tiver evoluindo mais. Mas a linha de evolução do Dauda é bizarra, cara. Ele realmente tá incrível. Não sei se já é o suficiente pra ele vencer o Terck e o Rack Chopin. Pode ser que seja. Pode ser que o Dauda seja o campeão. Mas qualquer um desses três pode levar o Mr. Olimpia desse ano. Mas eu quero ver a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo. Se discorda. Fala aí o que é que você acha desses três caras. Valeu? Tamo junto.